Cadê o meu parceiro dos copos? É você, parceiro Pili, tem mais uma, Mota Essa é a anti-perloutina Essa é a anti-perloutina Depois, mano, vai ter vários bagunhos Fala, Mota, fala o que vai ter aí depois Só com a galera aí sintonizando Depois vai ter batalha de rivalidades Que vai ser personagem contra personagem Objetos e muito mais, família Eita, nós, vocês estão ferrados nessas palavras, família Eita, nós Família, 45 segundos E as palavras são Anarquismo Otorrinolaringologista Iluminati Ansiedade Holofote E grego Não é greco É grego Entendeu, família 45 segundos Quem começa Bili, né? Bili, tem tudo Seu nome Você pode rimar com o que você quiser aí, meu parceiro 45 segundos O que você quiser Gê, gê Gê, gê Aê, levanta a mão geral, rapaziada Levanta a mão geral Quem saiu de casa pra ver rima no bagulho Levanta a mão, levanta a mão, parceiro E a maldade vem do homem que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar A maldade vem da mulher que não deixou nada faltar Vai matar ou vai morrer Sei que isso é bom Me duvindo da capacidade Na luz do holofote Eu tenho ansiedade E percebi minha sacacidade E vi que também a fama não era uma coisa de verdade Aí cuzão Como grego Eu fui pra guerra E não por ego Foi pra defender minha terra E percebi Que era outra atmosfera Se vir pra cima do povo Eu te matou e já era Aê Eu também tenho o meu anarquismo Eu jogo de lado Todo egocentrismo Pirigima Todo dia é um ano novo Eu sou o anarquista Trouxe tudo pro meu povo E assim Eu vou trazendo uma guerra Por isso esse cara É outra atmosfera A iluminati É o cara que domina o mundo E o que domina o palco Aqui em 40 segundos São apenas 40 segundos Por isso mano Que eu domino o mundo Por isso mesmo que é sempre o dor É holofote É ansiedade É holofote Pro demônio interior E é isso Hoje eu vejo tudo acontecer Eu tenho o que fazer Antes mano De vencer Grego Eu não sou Deus Eu sou tipo o Seme Eu não parei na Seme Eu fiz acontecer Batalha, ansiedade Não é iluminati Mas sempre que eu rime Eu sou o olho Que tudo vê E é isso Se eu rimo de verdade A sagacidade não é anarquismo Você não entendeu Que eu sou verdadeiro É anarquismo Mérito pra si É só pra ganhar dinheiro É tipo algo na sua cara É imponto É como cobrar Um direito ou imponto Você não entendeu Por isso o que é elástica É como o anarquismo Eu tô quebrando O conceito de taxa Cê é louco família Faz barulho pra essa batalha família É isso família Por hora de quem começou Barulhos Barulhos Quem gostou das rimas Do Billy Diferentemente Barulhos Quem gostou das rimas Do Six Não tô entendendo nada Família Jurados Três 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 Dois Um Um pra cada Cês me ferraram mais Não tô entendendo nada De novo Família Mão pro alto Prótese Eu cotoco Que cê quiser levantar aí Pro meu parceiro Billy Mão para Billy Família Demorou Pode abaixar Mão para Six É família Eu vou ter que contar Mas tá muito igual Levanta uma mão pro Six Aí família Mantenho levantado Six É meu parceiro aqui O emo O emo Baixinho Um Dois Meu parceiro 72 mãos para o Sixto 72 mãos para o Sixto é isso Sixto para vocês, certo? Cadê meu parceiro do copo? agora é um bate-volta no temático meu parceiro, que a plateia vai escolher e aí madrilenho? família, bagulho é o seguinte alguém tem uma caixinha de som para fortalecer aí, mano? só para a gente dar sequência uma parada que eu vou buscar outra caixa lá em casa, o que aconteceu, mano? a gente foi receber uma denúncia aqui do Shopping Poly eles denunciaram que a gente movimento underground, que só veio para fazer cultura, está roubando energia mas eles estão certos, literalmente a gente está roubando energia para fazer o que nós ama, tá ligado? então, mano, a gente vai ter que desligar, mano o som, porque a gente está roubando energia do Shopping Poly, tá ligado? mas esse bagulho, sabe como vocês ajudam a nós? marcando o Shopping Poly falando que isso aqui é movimento cultural marcando isso aqui que eu estou falando e falando que nós faz a cultura pelo amor porque nós não ganhamos um real para fazer essa porra aqui mas nós vamos continuar porque nós ama essa porra aqui, caralho alguém tem uma caixinha de som aí para fortalecer? meia hora só? alguém tem? alguém tem? alguém tem? demorou, vou ter que fazer eu vou ter que ir buscar a caixinha tá bom, alguém vai segurar segura aqui, vou lá com o peixe lá buscar e aí PH, você passou de fase, né? maraca, pai e aí maraca, e aí Riva ajuda aqui meia hora, pai segura a apresentação para mim é nóis barulho para ele barulho para o Riva aí, apresentador da batalha do seu João e barulho aí também para o Maraca apresentador da batalha da Linear os caras vão fazer engordar essa porra um pouquinho nos caras e vamos fazer acontecer certo? eu vou lá buscar desliga o som aí, mano vai ser que o box eu já volto vamos dar um papo, família antes de desligar o som, família só para exemplificar, família o Corre Underground é foda já desligaram, os caras não gostam de mim não desligaram não, família o Corre Underground é foda, família nós tem um canal do YouTube? tem nós tem visualização? tem nós recebe a dissenso? tem recebe mas tudo, mano vai para a estrutura vai para trazer alguns MCs a gente dá ajuda de custo para alguns MCs, mano e quase nada, parça vem para mais até nada, parça até o do TikTok que a gente falou para nós vamos tirar o do TikTok para nós? a gente não tirou porque a gente estava sem caixa e a gente tem que fazer as edições acontecer com vocês, família então, isso aqui é o Corre, mano valoriza enquanto vocês têm nós aqui enquanto nós estamos fazendo o bagulho que a gente vai continuar correndo para fazer o bagulho cada vez melhor demorou? é isso pode desligar a caixinha, a oca e a gente vai fazendo beatbox porque aqui faz beatbox é, beatbox você não estava no começo da batalha? vai tomar branco, hein? valeu, Maraca valeu, Lima vai ser a mesma é, o tema dessa aqui é essa é, o tema dessa aqui é, o tema dessa aqui é, o tema dessa aqui olha, aqui quem é que está nos beats? é o Rato? beatbox do Motta é, é verdade me livrei me livrei aí, o que começa vai ser os 5 centímetros aí, o que começa vai ser os 5 centímetros aí, o que começa vai ser os 5 centímetros aí, dá um salve para fazer a vida aí, família o que começa, certo? aí, Caldeirão na moral ajuda esse movimento você que faz forte se eles não viram nessa quarta-feira joga o meu próximo aí, mano vamos fazer essa cultura virar, tá ligado? vamos fazer um movimento lindo aqui também, mano quem não levanta a mão, bate na mão e por mistura, certo? quem não levanta a mão, bate na mão e por mistura geral, geral, geral vamos fazer beatbox bota no beatbox qual que é o tema? você lê o tema, amor? o tema é filmes e séries filmes e séries é o tema lembrando vem ó, vem se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita rir, vem pop, pop quando tem a ditadura quando tem a ditadura grita rir, vem pop, pop uu, 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 uu mata aí, cara mata aí, cara isso dá de cara pop, pop, pop rá se é filmes e séries eu sei bem eu me sinto num mundo estranho eu vejo demônios por onde eu componho não sei se é sonho mas sempre que eu olho debaixo da cama é tão medonho tem uma versão de mim a versão do passado ela me alimenta isso que tem inesperado eu sou um assassino em série eu não assisto em série ansiedade, eu tenho assassinato você tem assassinato se preocupa, rapaz bilho é um filme então prenda se me for capaz ae, cuzão pra mim isso é só um passarinho Alice nos países das maravilhas e os amigos no caminho ae, não tem isso em coração, cuzão mas ae, eu vou demonstrando a minha ressurreição bilho é monstro ele é o monstrão não é o monstro embaixo da cama eu aqui acorda e pisar no chão a louca não vem de capuz por isso mesmo que a depressão seduz por isso que rap hoje eu faço no caminho Alice hoje aqui deu a louca na chapeuzinho tá louca na chapeuzinho tem um lobo mau só que ele tá de farda isso pegou um pouco mal pra esse esfardado vai pra puta que pariu bilhete buqueiro troca o de soca que é do fuzil o lobo hoje tá de farda você não entendeu moleque ô coisão fantástico é só meu rap ae, você entendeu que eu sou MC vem de toco de fuzil moleque pede pra sair o seu rap é fantástico isso eu consegui entender eu já aprendi isso cabe a você parceiro você tá chapando então pega as suas bagana fumando muita maconha você é o tocho humana mano eu sou o tocho humana iluminando só por onde eu passo por isso na batalha eu matei um cabaço não é questão de filme é que eu raguei o roteiro é que eu vivi minha vida freestyle o tempo inteiro é freestyle o tempo inteiro e você tá chapando parceiro com certeza não tá improvisando Billy é monstro pesa pela vida se me derrubar toca gaita que eu subo o alto tá compadecida tá bom terceiro 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 demorou família vamos então no jurado jurado em 3, 2, 1 Billy terceiro áudio na casa e quem quer terceiro áudio muito louco grita ZOIGUE veja como a próxima por favor no geral na moral na mão de vocês na mão da loja por favor que isso pode acontecer de verdade a mão de vocês só no parque mais leve vamos que vamos dois, dois, dois pssss psss 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 vai morrer ou vai matar? vai matar ou vai morrer? o sangue vai esquichar é DNA de você vai morrer ou vai matar? vai matar ou vai morrer? uou 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 ou uou 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 bloco mata ele caralho jut entonces caralho estudantes caralho uou uou voou eu vejo que o cinema também é amor e se for preto e branco eu vou colocar cor aquele ditado tem que amar pra ser amado Jesus que amou a todos e assim foi crucificado Guardado eu não acredito em amores você não entendeu são sobrancors o rancor mano você está falando de teatro cabaço Depois de fechar a cortina, não resta ninguém nos batidores Ninguém, só o palhaço que sorriu, mas no fundo ele chorou Só que isso ninguém viu, fechar a cortina, parceiro, sua rima é lástima O palhaço que chorou hoje vai fazer show de mágica Nessa daí, mano, você representou O palhaço chora, mas ninguém vê as lágrimas Mas eu sou a própria piada que o palhaço contou A piada que o palhaço contou Aquela que todo mundo riu e todo mundo acompanhou Aí, parceiro, ache sua saída Isso é um teatro, é tudo mentira, então acorda pra sua vida O mundo deu risada na piada que era eu quanto ele contava E aí, você não entendeu que você é o Zé Mané E depois da minha sanção, todos me aplaudiam de fé Todos te aplaudiam de fé Isso eu entendi, essa é a reação de fazer o style free Aí, cuzão, esse é improvisado O palhaço chorriu por dentro pra fazer soqui Mas ele... Eu entendi da hora Mas sabe bem que essa batalha revigora Você não entendeu? O rap eu faço, minha parte é palhaço Tem a tinta da cara também é arte Vamos lá, então Vocês vão arrumar ele, certo? Quem começou foi o Billy Façam muito barulho Pra quem gostou das imagens do Billy Certo? Pra você que ouviu os versos dele Muito barulho Pra quem gostou das imagens do Six É isso Vamos então Jurado, jurado Jurado, 3, 2, 1 Billy, próxima fase O peixe fechou ali, o bagulho deles Aqui, família A gente não entendia Obrigado.